Que nojo. Calma. Eu fiz isso? Tá muito ruim. Hoje vai ser um dia perigoso, porque nós vamos fazer uma pizza de roleta. Tails. Meu Deus, meus amigos. Sabe que essa mesa é muito cara, né? Tipo, muito, muito, muito. Eu bater com colher geralmente estraga, meu. Sim, Bruno. Hoje nós vamos fazer uma pizza de roleta. Aqui vai ganhar aquele que conseguir, além de ter mais sorte, distribuir melhor os ingredientes. Quero dizer que eu já tenho uma história nesse canal fazendo pizza. Perdeu. A gente vai girar. Só que olha só, aqui tem ingredientes base, tá? Como são muitos ingredientes e a nossa roleta é limitada em oito ingredientes por roletada, a gente vai girar e depois a gente vai trocar os ingredientes. São quantas trocas total? Três rounds. E cada round tem três giradas. É. Beleza. Quer começar? Pode ser, pode ser. Aqui tem molho, eu acho, nesse primeiro round e... Chocolate branco? É, chocolate branco. Chocolate branco. Ok, começamos muito bem. Começou muito bem. Sem nenhum líquido aqui. Não vai dar em absolutamente nada, mas eu vou jogar. Sem nenhum líquido, hein? Vamos distribuir aqui. O chocolate branco pode virar líquido, Tails. Depende da forma como você... É verdade. Se eu colocar esse daqui no forno, ele vai ficar... Exatamente. Deixa eu girar também. Vai lá, manda ver. Cheddar... Ok. Droga, ele já começou bem melhor do que eu. Não, assim... Não, ele foi pra salgado, ué. É, mas o cheddar puro não é legal. Eu curto um cheddar puro. Você curte um cheddar puro? É porque eu tenho impressão, às vezes, que cheddar não é queijo. Eu também não gosto. Não, com certeza não é. Não é? É tipo aquele chocolate de gordura. Exato. É que nem o guarda-chuvinha. Olha que ele é bom. Cara, vamos lá. Quando foi a última vez que você comeu? Eu devia ter 10 anos. Exatamente. Come hoje em dia pra tu ver se é bom. Vai ter isso. Pode. Tá legal, vamos lá. Gorduro hidrogenado. Gorduro hidrogenado. Gorduro hidrogenado. Leite condensado. Caraca, eu tô indo muito pra moto do doce aqui. Boa, mandou bem, mandou bem. Vamos lá, não, é. Agora sim, temos um líquido. Nossa, mas esse daqui tá muito gorduroso. É isso que vai provar. 15 mil calorias, só nessa pizza. Moçarela, moçarela. Ai. Leite condensado? Pensa aí o que você vai fazer, Bruno. Caraca, é um pouco de agridoce também, essa pizza. Ai, que nojo. Tem um conceito mais agridoso. Calma, calma. Vai, Tia, dá a tua girada aí. Ele vai misturar de um jeito mais homogêneo também. Vamos lá, vai. Me dê uma coisa doce, por favor. Mais uma coisa doce. Semola! Posso colocar só um pouquinho? Meu Deus do céu, cara, que isso? Cebolinha, Tia, cebolinha. Tem que botar em toda a pizza? Tem que botar em toda a pizza. Todas as fatias. Não, não precisa botar em toda. Não, não tudo, mas não... Mas tem que botar em toda a pizza. Eu botei o leite condensado em toda a pizza. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Chernobyl total, essa pizza. Ah, velho. O que caiu de novo? Cheddar de novo. Não é possível. Aí, eu vou jogar RPG... Chocolate branco. Chocolate branco. Eu ainda tô no louco. É. Que dá pra passar uma... A minha já era. A minha... Mas isso daí tá interessante até. Se fosse mussarela, estaria melhor. Tá um queijo com chocolate até que vai, mano. Mas com cebola... Passamos da primeira rodada. Vamos fazer a troca de ingredientes. Vamos ter alguma coisa que salva essa pizza de cebola. Ah, não! Banana. Não! Não, tu deu bem. Banana, tu deu bem. Mas eu odeio banana. Você pode colocar? Coloca banana, Bruno. Caraca, ainda tá verde a banana. Que delícia. Eu não tinha uma amarela no mercado. Nossa, vai ficar muito gostoso com essa cica. Foi, 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 foi. Tá bom. Ah, não! Foi o quê? Milho. Hum, que maluco. Agora perdeu totalmente a noção. Chocolate branco. Agora ficou muito maluco. Chocolate branco com milho. Agora deu ruim. Bota um açucarzinho aí e já era. Fica bom ainda, vai. Segundo ingrediente, granulado, ok. Eu posso usar o disquete? Você pode usar qualquer um. A cebola tá dando chave. A cebola é o que deu chave. Parece que estamos fazendo uma dinâmica em uma creche. Falou, crianças, montem a pizza do jeito que vocês quiserem. Pronto, é isso aí. É isso aí. Isso tá muito feio, meu Deus do céu. A cebola é o que deu chave. Granulado. A sua ainda dá pra comer, cara. A minha... Não, não, não. Agora acabou de estragar. Não, a minha perdeu totalmente a noção, já. Não, se bem que a minha dá pra comer... Não, gente, não dá pra salvar, não. Não, não. O meu problema aqui é o milho. É, o meu problema é tudo. Eu dei sorte porque caiu o cheddar. Último item do segundo round. Não, é agora... Catupiri. Perdeu totalmente. Não, cara. É o teu queijo. Ah, meu queijo? Eu não queria queijo. Só de pensar em catupiri com banana, já tô... Acho que eu tinha que ter dado uma espalhada nisso aí, hein, Tails. Como? Então não dá pra espalhar isso daqui, gente. Não dá, é impossível. Impossível. É impossível. É impossível. Ah, não! Orégano aqui? Ah, faz sentido. Tem coerência. Qual a coerência? Nenhuma. Olha aí. Olha aí. É um tempero, cara. Tempero não tem problema. Cai um pouquinho aqui também. Deixa cair um pouquinho. Próximo round. Terceiro round e último. Tails. Eu tô muito ansioso pra provar minha pizza. Faça as honras, então. Ok, vamos lá. Paçoca. Uh, ok, ok. Vamos lá, agora sim. Vai fazer sentido com a banana, a cebola. É. Quanto tá a paçoca aí? Quanto tá? É isso aí. Ninguém entendeu? Cara, tá muito... Prova a cebola palha. Eu já provei. Eu não vou provar a cebola palha, que eu vou ficar com bapho. Mas é um bapho bom. Vai, Terzira. Vamos lá. Sorvete. Caraca, eu tava muito se torcendo pra cair com isso. Isso aí é depois, não é? Isso aí é depois, não é? Vai colocar antes. Vou colocar antes? Vai. No forno? Ué, caiu o sorvete, se não caiu o sorvete? Vai, Terzira. Sorvete. Tava muito se torcendo pro sorvete? Vai. Ai, tadinho dele. Eu tava muito se torcendo pro que caiu o sorvete também. Eu devia ter pôs uma parte secretamente sem ninguém ver, que era uma parte boa, uma fatia boa da pizza. Caraca, eu vou gofar, cara. Esse catupiry, não. A sua pizza estaria muito gostosa se o sorvete fosse depois. É. Tá vendo? O catupiry vai ficar gostoso. É cebola, não? Foi, foi. Agora eu tenho que torcer pra não cair sorvete pra mim também. Paçoca. Eu gosto de paçoca, mas não sou... Gente que morre por paçoca. Por favor, seria um psicopata se não gostasse de paçoca. A minha tem um pouco mais... RATIN! Ah, não. Sério que tu fez? Nossa. Esse peixe só é paçoca, cara. Ou é cair na piscina, é... Tomar uma curva de paçoca. Vamos lá. Último ingrediente. Ovo. Ai, o ovo agora te deu uma quebrada, hein, moleque. É, foi só o ovo que me quebrou agora. Cara, se não fosse o ovo e a cebola, tu vai ter ficado muito gostosa. Cada rodada, o Tails tem um item que estraga, né? Estraga completamente com a pizza. Não, e eu tô muito triste porque até agora não caiu nada de carne pra eu virar e falar não posso comer disso. É verdade. Mais ovinho, tem pouco ovo aí. Mais? Não. Caraca. Quebra o ovinho. Eu vou botar em cada sorvete. Imagine comer ovo com sorvete. Ele vai derreter. Tá bom, tá bom, tá bom. O último item do Bruno é... Chantilly. Chantilly. Putz, que sorte. Não, porque também vou colocar antes. A sua tá muito coerente comparada a minha. Eu veria isso no rodízio. Sério? Não. Caraca, cara. O que você fez aí? Um coração. Parece um coração. Vou até dar a volta pra ver se parece um coração. Agora aparece. Saiu meu ovo. Parece. Deixa eu ver o ovo do Tails. Tá ótimo a pizza de vocês. Muito bem, gente. Agora é forno, né? Agora é forno e a gente já volta pra poder provar. Na verdade é a Isa. Pra poder provar. Não, vocês vão provar também. Gente, quem falou isso? Onde que tava escrito? Na... No Trello. Tá lá. Todo mundo aprovou. Ele destruiu o coração. Mas agora vai ficar bom, vai ficar gostoso. Vamos lá, vamos lá. Vamos levar lá. Meu prato estragou no primeiro round com essa cebola. Tá em cima? Vamos. Abaixar esse forno. Ah, já tá abaixo. Meu sorvete vai derreter em 3 segundos. Vai virar uma piscina ali de sorvete. A gente tem que trocar depois, tá? Deixa uns 8 minutos assim. E depois inverte. Sobe. Adotei e desce a minha. Beleza. Mais uns 8 minutos. Vambora. Está pronta a nossa obra de arte. Tá maravilhoso isso aqui. Com ressalvas. Ficou um pouco demais no fogo. E a parte de baixo talvez esteja levemente crocante. Virou um cookie. Tails. Olha. Eu provo 15 fatias da sua, mas eu não provo a minha. Tails. Não, é sério. Eu não provo a minha. Tails, a gente tira a banana. A gente tira a banana. Pode tirar a banana? Pode. Eu como um catupiry com a cebola, eu como. Mas sem a banana. Cara, o granulado. Ai, que bom. Eu não sei se é porque eu estou com muita fome, mas eu não ironicamente comeria essa pizza. Você comeria essa pizza mesmo? Eu comeria. Eu comeria essa pizza. Vou até trocar a faca. A minha não. A minha está horripilante. Olha. Olha isso. Está molhada essa pizza. Eu quero ver quem vai comer essa fatia que tem 3 ovos de codorna no meio. Você. Se não tiver banana, eu como. Bruno. Caraca, eu vou vomitar, cara. Vamos, Isa. Qual você quer provar primeiro, Isa? Nenhuma. Você escolhe. A do Tails. Acho que a pior vem primeiro, né? Por favor. A pior vem primeiro. Olha esse ovinho aí. Ai. Tá. Não, não, não. Tá. Vai ser... Vai ser esse. Vai ser esse aqui. É. Eu vou pegar ele. Pode deixar, pode deixar. Ai, meu Deus, Isa. Seja nossa heroína. Nossa, tá. Olha que sem cheiro. Tem cheiro de muita coisa aí. De muita coisa. Ai, ela comeu mesmo. Ovinho. Calma. Nossa. Nossa, tá muito bom. Nossa. Vocês esperam alguma reação boa dela? Caraca, a cebola ficou muito ruim. Não diga. Ah. Tá muito ruim. Ô, cova mamão. Ó, vou avar a mão. Que nojo. Eu não consigo nem... Ai, meu Deus. Vai ter essa vez. Nossa, eu vou até pegar um milhozinho aqui pra mudar o gosto. Ah, troi. Uma cebola. Uma cara boa. Tá. Vem provar. Ele vai gostar. Não. Impossível. Eu fiz isso? Ele já tá comendo a dele. Ele já foi pra dele. Eu quero a sua também. Vou provar essa aqui. Eu quero a que tiver mais coisa. Porque eu realmente achei que ela fez muito sentido aqui. A cebola aqui não homogenizou ali com o sabor. O milho. O milho estragou. Mas não estragou como a do Taylor. O do Taylor está muito ruim, gente. Vocês não tem noção. Essa aqui tá tipo agridoce. É. Essa aqui tá tipo... É, dá pra comer. Tá muito boa. Tá muito ruim. Tá muito boa isso aqui. Eu acho que nesse duelo acabei ganhando, né? Hum, com certeza. Vou falar que eu não gostei desse vídeo. Eu acho que foi uma péssima ideia. E eu espero que vocês não odeiem a gente por ter feito uma heresia dessas com uma pizza. Beleza? Ele comeu tudo. Deixa seu like. Segue no canal. Tem alguma coisa aqui dentro que não tá dando certo agora do meu estômago aqui, cara. Então é isso. Assista esse vídeo daqui. Lá embaixo. Lá embaixo. Valeu, valeu. Deu. Tchau. Tchau.